Foi a hora de exibir um novo episódio da série Semi-Confinamento Eficiente com o médico veterinário, professor e consultor Guilherme Vieira. Toda sexta-feira ele traz pra gente dicas e orientações de como o pecuarista engorda o gado em regime de pasto. Neste terceiro capítulo, o especialista fala sobre os diversos tipos de pastagens e volumosos que podem ser usados num semi-confinamento. Saiba ainda quais são as forrageiras mais indicadas para uma engorda semi-intensiva e qual é a importância da taxa de lotação. Bora lá, professor Guilherme! Olá, aqui eu sou o Guilherme Vieira. Hoje, continuando a nossa série Como Montar o Semi-Confinamento Eficiente, nós iremos abordar quais são os tipos de pastagens e volumosos que nós utilizamos no semi-confinamento. A grande questão do semi-confinamento é você ter uma pastagem de qualidade. E pastagem de qualidade, verifica-se o seguinte, pastagem de boa qualidade é aquela onde tem que ter os tratos culturais. Geralmente, as pastagens para o semi-confinamento são aquelas pastagens onde você vai reservar uma área e você tem que produzir muita massa verde, porque essa é a principal fonte de fornecimento de volumoso. Lembra da definição de semi-confinamento? Que é a produção intensiva dos animais, onde a gente pega todas as técnicas de produção intensiva de pecuária e produz o boi no pasto. E esse pasto tem que ser de excelente qualidade. Vou lhe dar algumas dicas para você produzir uma pastagem de qualidade por semi-confinamento. Primeiro, você reserva uma área aí na sua fazenda para essa pastagem, é chamada pastagem de ferida. Essa pastagem de ferida está como se fosse aquele imposto de ferido. O imposto de ferido é aquele imposto que tem tarifas diferenciadas. A mesma coisa é essa pastagem de ferida. É uma pastagem diferenciada. Essa pastagem de ferida, ela tem que receber, ela tem que ser feita uma análise do solo. A partir dessa análise do solo, você tem que procurar um colega agrônomo para prescrever o tipo de adubo que você tem que utilizar nessa pastagem. Durante esse processo, fazer os tratos culturais, aração, gradagem, se precisar, recuperar essa pastagem ou formar essa pastagem de qualidade. Fazer a calagem, a adubação e observar o tipo de capim de forrageira que você utilizar. Essa pastagem tem que ficar nesse período de produção para ter um grande adensamento de massa verde. A partir do momento que teve essa grande produção de massa verde, você já está pronto para soltar os animais nesse semi-confinamento. Geralmente, nós utilizamos essa pastagem para uma taxa de lotação de 2 a 3 até 5 animais por hectare, dependendo da espécie que você produzir, o tipo de animal que você irá produzir. Tem essa taxa de lotação. E essa taxa de lotação, esse semi-confinamento, ele pode ser estático ou rotacionado. Eu prefiro muito o estático, ao in ao out, entra o lote e sai o lote. Geralmente, você coloca uma quantidade X por piquete e aí você vai produzir no seu semi-confinamento. Esses tratos culturais, saiu o lote, você tem que fazer uma nova recuperação desse pasto, uma manutenção desse pasto, geralmente com a indicação de um agrônomo, ou você utiliza a ureia, ou então super simples, para dar uma melhorada na pastagem e voltar de novo, descansar esse pasto para produzir massa verde, mais tipo de massa verde, e aí você solta, bota um novo lote produzindo aí no seu semi-confinamento. Atualmente, nós estamos utilizando pastagens irrigadas, né, para a produção do seu semi-confinamento. Já está no mercado alguns kits de irrigação para 3 a 5 hectares, onde nesses 3 a 5 hectares a gente está produzindo uma quantidade de massa verde muito grande e estamos fazendo de 2 a 3 lotes, 2,5 lotes por ano, com resultados sensacionais. Isso faz com que a gente vai esperar os picos da rouba do boi e a gente programa justamente com essa nova metodologia, com essa tecnologia, você aproveitar esses picos da rouba do boi, consequentemente. Muita gente também me pergunta quais as forrageiras indicadas para o semi-confinamento. Se você irá implantar o semi-confinamento, eu sempre falo o seguinte, o melhor capim que tem é aquele capim que tem na sua fazenda. Desde que você faça os tratos culturais, você tem que fazer isso aí, você vai ter organizado. Mas se você quer implantar uma pastagem para o semi-confinamento, geralmente aquelas gramíneas dos braquiários são muito bons, porque tanto eles têm uma melhor relação folha-aste, com grande produção de massa verde, também os pânicos são muito bons, Tanzânia, Mombasa, o pânico, eles são muito bons também, mas desde que você faça um trato cultural para evitar um tombamento, colocando os animais no momento certo para a sua produção. Enfim, pastagem de boa qualidade, você vai ter animais de boa qualidade no seu semi-confinamento. Não adianta fazer um semi-confinamento com pastagem de má qualidade. Agora um detalhe também, você pode produzir no semi-confinamento numa seca? Pode. Desde que você ofereça como volumosos, nós estamos utilizando muito silagens de milho, silagens de sorgo e também silagens de capim. Capim Mombasa, capim de corte, você coloca ali para fazer uma grande produção de massa verde. Está ótimo para fazer boa silagem. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Legenda Adriana Zanotto